Música Me libertou da iniquidade, mas me é cantoria, me é terra, não é imoralidade Não arrepare se eu louco de um modo diferente, além do nosso destino, em nosso Senhor sou crente Quando Cristo me salvou, me libertou da iniquidade, mas me é cantoria, me é terra, não é imoralidade Música Música